Já chegamos aqui com alguém solitário refletindo na montanha. Parece que ele é pequeno até, ó, chegou outro agora. Estamos com uma galerinha, lá embaixo parece que tá tendo uma reunião de Deino. Eles acabaram de pegar alguma coisa ali, ó. Vamos tentar pousar aqui. Só deixa eu conseguir estacionar esse caminhão aéreo. Pronto, aí. Quase um Boeing. E aí, pessoal? Aí, ó, amizade. Muito bem. Já cheguei aqui, já vamos sentar ao lado da galera. E parece que temos um Deino tentando pegar até um voador ali. A gente vai ter que ficar ligado. O outro soltou da água também. Será que a tropinha aqui dos Hetzel Golpterix conseguem combater um grupo de Deino? É interessante da gente pensar sobre isso. Porque, de repente, podemos tentar atacar. Ó, um soltou. Vambora, vambora. É agora, é agora, galera. Começaram aí. Vamos lá. Ataque aéreo. Passando aqui do lado. Eita, nossa. Ó. Nossa, nossa. Caraca, velho. Quase bati no bicho, velho. Quase que eu me fui. Ó, tem um aqui. O outro, pelo que parece, tentou me morder até. Eu escutei um... Sei lá. Parecia que tava querendo pegar alguma coisa. Provavelmente eu. Ó, um ficou preso ali, ó. Nossa, escapou. Foi pra lá. Conseguiu fugir. E o problema é que a gente é meio pesado. Então, acaba que frear é meio difícil. É difícil. Mandar amizade aqui pra ele. Eu já perdi a minha galera. Eu sei que ali tem uma carcaça. Até posso tentar pegar ela. Vamos lá. Vamos correr aqui, ó. Dá uma aceleradinha. Tentar pegar essa carcaça pra gente. Pelo menos um pouco. Vamos lá. Aí, ó. Chegando aqui. Vamos comer. Eu vou ficar de olho porque eu sei que eles podem saltar aqui a qualquer momento. Ó, um chegou ali perto do filhotinho. Mas eu acho que eles não vão fazer nada com o filhote. É, a gente acaba errando também. Caraca, devoraram o filhote, maluco. E o outro ali, ó. Tá zoando os Danos. Ei, ei, ei. Qual é? Ah, não conseguiu. Que pra ti, rapaz. Isso. Toma. Vou morder. Ih, chegou o grandão. Corre que chegou o grandão. Vambora, vambora. O cara veio pra cima de mim querer me morder. Só queria carcaça. Agora, infelizmente, eles acabaram devorando toda a carcaça e a gente ficou sem nada. Tudo bem. Andando um pouco aqui, mas pra frente, eu já dei de cara com alguns predadores. O outro gritou pra mim. Será que ele quer atacar? Tá, tem um que tá lá atrás, né? Um Hetzel Golpterex. E a gente... Só tá com esse aqui que chegou agora. E ele quer encrenca, galera. Quer treta. Chegar no meio deles. Uou! Já dei uma becuda. Não, não, não. Que eu tô descendo. É muito peso, velho. É muito peso. Ó, já passou voando. Eu não quero me aproximar também. É difícil... Tentar aquela estratégia de ficar meio que flutuando perto deles. Planando do lado. Mas a gente pode tentar até. Mas mesmo assim é difícil, olha. Nossa, é muito arriscado. Tá, vamos sair aqui. Tá difícil. O outro já foi embora também. Eu não sei se aquele Deino tá vindo pra cá, mas... Ele tá nem o olho, ó. O pessoal tá observando aqui. Alguns já se levantaram. Opa! Tem um predador aqui atrás, que é aquele que a gente tava zoando. Ó o Deino. Manda ameaça pra ele. Já mandei aqui a ameaça. Ele tá olhando pra mim. Ô! Olha só, ele vem bem na manha. Vem quietinha. Tem alguma coisa que ir atrás? Não. Vou mandar mais ameaça pra ele. Ô! Nossa, quase que ele pegou. Ah, garoto. O outro tá aqui, ó. Tem ninguém atrás mesmo? Acho que não. Ih, rapazão, no fundo tá tendo treta? Ô, o Spinosaur entrou já numa briga. Tá mordendo lá, solitário contra dois. E eu vou chegar lá pra dar uma olhada. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Ih! Entrou no meio da briga ali, ó. Tá mordendo. Eu acho que o Spinosaur vai cair, ó. Pelo visto. É, tá dando rabada. Deu umas mordidas. O outro tá dando bicada. Deram pisando. Ó, treta que tá rolando. Vamos chegar também, né? Já que a gente tá aqui. Batalha generalizada agora. Vamos chegar e bicar todo mundo. Aí, ó. Bicando. Muito bem. Isso aí. Derrubamos aqui. Caraca, derrubaram, velho. Agora é nosso. Agora é nosso. Isso aí, vamos pra cima. É a nossa comida. Sai pra lá. Toma. Acertei. É isso aí. Derrubaram. Caraca. Nossa. Agora é nosso, velho. Aí. No final das contas, deu bom até. Que isso. Galera agressiva. Não quer nem saber. Pelo menos o território é nosso agora. O legal é que eles pegam uma carcassinha e se mandam já. Promovem a carnificina e vão embora. Eu tô percebendo que a gente tem uma certa potência no nosso ataque. Eu achei até que éramos meio fraquinhos por conta que os voadores, de fato, eles acabam sendo levemente mais fracos. Mas temos aqui uma grande potência, velho. Esse ataque aqui, ó. É poderosíssimo. Deu pra ver, né? Conseguimos abater. Embora eles já estavam feridos. Ainda assim, conseguimos abater três. No meio da loucuragem. E agora que eu notei aqui que realmente todo mundo foi embora e deixou só eu. Abandonaram. Tô tentando me comunicar com esse brother aqui, mas eu não tô obtendo muito sucesso. Manda uns gritinhos aqui. Eu acho que ele tá conversando comigo, galera. Aí, ó. Sacudida. Tentando uma... Ó, começou a girar agora. Tentando umas linguagens aqui corporais e sonoras. Ele não gostou de conversar comigo. Nossa. Ninguém me ama, velho. Olha só, a galera tá voltando aqui agora. Aê! Chegaram. Muito bom. Temos bastante carcaça aqui. Sobraram muitas. Até vou devorar um pouquinho porque já tô ficando com fome. Aí, ó. Vamos comer aqui. E aí depois a gente segue viagem. Acabamos de chegar aqui em uma outra localidade agora. Temos uma habilidade nova e, opa! Já temos um Triceratops aqui. Quase que foi pra cima do Deino ali que eu vi. Mas ele desistiu no meio do caminho. Eu acho que ele viu que o Deino era muito grande. Bom, eu tô voando aqui ainda. Dando uma vasculhada pra ver se eu encontro, né? O resto do pessoal. Todo mundo se dividiu. Então, acabamos que... Ficamos solitários. Mas vamos voando aqui, né? Vamos passeando. Verificando ao redor. Vamos ver se a gente acha alguma outra coisa interessante. E já vou dar meu giro sinistro aqui, ó. A estamina tá nas últimas agora. Vou ter que descer. E já tô vendo outro Deino. Nossa, isso aqui tá lotado de Deino. Só tem Deino pra lá e pra cá. Aí, ó. Cheguei. Pronto. Tá indo pra lá, pelo menos. E tem... Eu acho que é um Deinônico ou um Latenivenatrix. Mas eu acho que é um Deinônico. Sei lá. Não, é um Latenivenatrix mesmo. Tá atravessando a água lá, ó. Ih, rapaz! O Deino foi atrás. Vai pegar. Vamos aproveitar que eu já me recuperei pra dar uma olhada ali, ó. E eu acho que ele pegou. Nossa, velho. Conseguiu? Pelo visto, sim. Pegou. Nossa, tá na boca dele. Coitado também. Qual é a ideia do bicho, velho? Queria atravessar com um Deino ali. Foi pego e levado ainda pro fundo do lago. Já era pro menino. E eu acho que eu vi um outro Deino por aqui. Ali, ó. Ó. Ah, não. É um Paque. E aí, Paque? Tranquilo? Vamos dar amizade. Ah, que bonitinho, galera. Tá, e tem mais algumas criaturas passando aqui perto. Eu vou tomar uma água. Aproveitar, né, que ele tá meio distante. Na verdade, pode ser que seja outro Deino. Eu tenho que ficar atento com isso. Mas aqui é rasinho, ó. Então dá pra ver caso nos atacarem. Vou dar uma ré e sair agora. Ó, é um grupinho DePak, velho. Na verdade, uma família DePak. Um casalzinho. Ó, que legal. Eu achei que era um solitário, mas não. Eu vou me afastar aqui agora. Vamos sair. E a gente vai ficando por aqui também. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar seu likezão. Agora que já não tem muito mais o que a gente fazer. Já nos divertimos bastante. Caçamos, lutamos. Fizemos de tudo. Trollamos. E estamos vivos aqui, sem salvos também. Valeu. Até mais então. Forte abraço. Lembrando que você pode ser membro do canal aí na descrição. E também no Tópico Fixo. Valeu. Fui. 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 E também no Tópico Fixo.